Eu sou o Vlad Oliver, bom, vocês podem reclamar comigo, dizendo assim, cara, você nem acabou o vídeo, o minigame 3 e já está partindo para o minigame 4, vejam, esse aqui na verdade foi o primeiro minigame que eu tentei fazer, e como vocês estão vendo, algumas texturas vieram, outras não, eu fui obrigado a trazer o FBX todo de novo, os FBX todos novamente, porque eu estava enfrentando graves problemas aqui, que ainda estou, para falar a verdade, graves problemas de colisor, colisores, ok? Então, deixa eu explicar um pouco para vocês, vejam, o Unreal tem uma série de etapas para você cumprir um projeto, fazer um game é a mesma coisa, tem o mesmo esquema de missões que teria você operar um game, vejam, as estátuas aqui, elas são o Alex lá atrás, a Beijing aqui na frente, então esses aqui são os elementos que eu trouxe, já expliquei a exaustão, como você fazer o rock aqui, vamos aqui fora, ele diz respeito ao Sun Temple, ok? Aquele, o material que eu troquei, eu simplesmente troquei esse material aqui, porque eu não sabia fazer, então eu precisava começar de algum lugar no game. A architecture, são esse material todo que eu trouxe aqui, ok? Isso aqui, realmente é pesado, então eu já comecei por jogos muito difíceis, e para finalizar o Ambient Light, como eu estou trabalhando com o Lumen, eu mostrei para vocês também como migrar isso aqui para o Lumen, ok? Isso aqui vai fazer parte do esquema de jogo do nosso amigo Unreal Sensei, esse jogo vai ser editado, a edição de eventos, eu estou planejando isso para semana que vem, ok? E isso vai encerrar a parte de lógica dos nossos processos aqui. Bom, uma das coisas que eu queria fazer, o que a gente faz aqui? Vejam, agora está se tornando mais funcional isso aqui, eu não sabia de nada disso, vejam, se eu der um CTRL B, eu já sei aonde eu devo ir, deixa eu ver, vou aumentar aqui para a gente ver mais coisa. Onde é que você está aqui? Ele deve estar assinalado em algum lugar, é uma das escadas, né? Cadê as escadas aqui, meu amigo? Cadê você, meu caro? Ele está ainda processando, ok? Leva tempo. Então, onde é que você está? Em algum momento ele vai trazer a escada, vejam que parte ele não está nem vendo, né? Parte ainda ele não está nem vendo aqui, vamos ver. Em algum momento ele vai trazer a escada e eu vou saber que escada que é. eu acho que é uma escada que está mais para cima um pouco. Vejam que não é fácil, cara, isso aqui não é fácil. Se ele não trouxer essa escada aqui para mim ver, eu vou ter que partir para outra coisa, vai ter que partir para a ignorância, né? Vamos lá, me mostra essa escada aqui, cara, Ctrl B, Ctrl B, Cadê a escada? Bom, vocês estão vendo a quantidade de, vou vir aqui, vamos ver aqui, Ctrl B, Ctrl B, vou pegar outra escada aqui, essa escada aqui, São Tempo? Cara, só porque eu estou, bom, não importa, vamos pegar essa escada de novo aqui, Ctrl B, Ctrl B é essa maneira, cara, aqui, pela primeira vez, aqui está a escada. Vou dar dois cliques nela e nós vamos partir para a ignorância. Vejam, eu estou falando especificamente de colígio. De novo, eu vou dizer a vocês que estou sentindo falta, uma grande falta, de ter uma visão de colisores. No entanto, eu acho o seguinte, de tanto fazer, de tanto fazer a besteiragem aqui, cara, o que aconteceu? Tá, de tanto fazer a besteiragem aqui, é muito possível que a gente tenha, vejam, aqui eu estou, bom, colígio, deixa eu ver uma coisa aqui, eu posso vir aqui e dar um Add Convex Collision, Apply, vejam só, e isso aqui vai significar, progress, pum, aqui está, vejam, isso aqui já é funcional para a minha colisão, ou seja, eu já consigo subir, se eu der um Save aqui, vou dar um Save, vamos ver o que vai acontecer. Depois eu mudo de nome e ninguém fica sabendo que fui eu que fiz. Bom, vamos dar um Play e vamos descobrir. Vocês verão que, isso aqui, isso aqui eu fiz para um, tenho que fazer para todos, para essa escada, aqui está, aqui está o nosso Aminha, provavelmente ele subirá a escada desta vez e ele não vai parar, aqui está, ok? Vejam só, aqui embaixo, puf, aqui embaixo, ele passa por aqui, ele vai ter problemas aqui, puf, então eu vou voltar, vejam, eu até achei interessante, vira aqui, pum, se ele pular ele entra, aham, isso aqui é um nível de, um dificultador do meu game, ok? E aqui está, aqui está a nossa menina, ela não está mapeada, vou precisar achar o mapa dela adequadamente, mas o que vocês estão vendo já é o jogo com bastante acuidade, ok? Vejam, aqui é o mesmo jeito, eu venho aqui, puf, pulo para subir a escadaria, aham, e aqui está. E vocês estão vendo pela primeira vez, vejam só, a nossa menina aqui, ela ainda está assustadona, ainda não tenho textura para elas, porque eu não consegui trazer, se eu tivesse trazido, vejam só, se eu tivesse trazido esse material, vejam só, ainda estou com alguns defeitos, vejam, o cenário ainda tem alguns buracos, ok? Agora, já não é mais, eu já não tenho mais aquela plataforma, aquele landscape, que eu usei, portanto, se eu realmente, se eu pular aqui, em pouco tempo eu vou morrer, ok? Então, eu não quero ir adiante, porque agora, o que está acontecendo, para vocês entenderem? Vamos lá, e vamos tentar descobrir. Vou clicar nesse objeto aqui, CTRL B, vejam só, CTRL B vai me mostrar onde ele está, aqui, puf, então, dois cliques nele, aqui, o que que é? O que são essas, a gente vem aqui, no Collision, a gente, Add Box Simplify Collision, então, vejam, tem uma área maior, eu não quis dar um, não quis dar um, vou dar um save aqui, eu, na verdade, só estou repetindo coisas que a gente, que eu já fiz aqui, ok? Eu só queria mostrar para vocês a navegabilidade do nosso próximo joguinho, ok? O que eu vou fazer aqui é seguir as informações do nosso amigo Unreal Sensei. Primeiro, vamos precisar mapear isso aqui, né? Então, os objetos que vieram sem mapa, por exemplo, esta menina aqui, vou dar um CTRL B aqui também nela, onde ela está, vamos ver, aqui, ela é este objeto aqui, este objeto, vamos ver, provavelmente, beijinho em raio, né? Eu vou vir aqui no Details, e no Details eu devo ter os materiais, vejam, aqui, o que está faltando, está faltando o material do rosto, e eu vou precisar aplicar esse material nela. E vai ser o seguinte, eu não estou muito preocupado com isso na atual conjuntura, porque eu trouxe esses materiais, vejam, deixa eu clicar aqui no beijinho em legs, por exemplo, para a gente ver esse material. Provavelmente, esse material veio seco, o que eu estou querendo dizer com isso? Vamos lá, vamos tentar ver aqui. Esse material, ele veio única e exclusivamente com um mapa, um mapa aplicado no basic color, nada além, ok? Eu não tenho informações de roughness, de speculant, de emissive, etc., e não tenho, inclusive, informações de subsurface, ok? Esse mapa, ele pode ser transformado para um, veja, um map, eu não lembro exatamente onde, mas eu vou mostrar isso aqui no devido tempo, ok? Este objeto pode ser transformado num subsurface. Se ele for num subsurface scattering, ele vai ter uma cor. O subsurface scattering do Unreal não é uma grande coisa. Eu já testei com a nossa Trissi, ok? E ele não é grande coisa. No entanto, o render, a qualidade do render, a cuidade do render, faz com que fique um troço muito de quadrinho, cara. Fica muito bacana isso aqui. Então, mesmo que seja um material ruim, o render é bom. Ele compensa a falta de atributos do render, ok? E até por isso que eu quis chamá-las primeiro como uma estátua, ok? Porque caso elas ficassem muito feinhas, elas ficariam só estátuas delas mesmas, ok? Bom, é isso. Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo.